A presidência solicita as deputadas e o deputado que façam o registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no diário do Legislativo. Ofícios da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 1037 e 1038 de 2023, em 1º de junho de 2023. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 57 de 2023, no primeiro turno, relatora deputada Andréia de Jesus. Projeto de lei nº 464 de 2023, no primeiro turno, relatora deputada Ana Paula Siqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.503.058 de 2021, em 2º turno, de autoria do deputado Leonidio. A presidência avoca para ser a redutoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. Antes da leitura do parecer, eu quero aqui agradecer a deputada Ale Portela, ao deputado Leilando Pimenta, que é presente conosco hoje na comissão, agradecer a presença e vamos agora apreciar o projeto em 2º turno do nosso colega Leonidio. Parecer de 2º turno, projeto de lei nº 3.058 de 2021, de autoria do deputado Leonidio de Bolsas, o projeto de lei em epígrafe altera a lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.058, de 2021, no 2º turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado ao vencido em 1º turno. Substitutivo nº 1. Altera a lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 4º da lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, os seguintes incisos, 10 e 11. Inciso 10, artigo 4º, inciso 10, desenvolvimento de projetos direcionados especialmente para os homens, visando a conscientização acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 11. Instituição de programas voltados para a responsabilização, a recuperação e a reeducação dos agressores, com vistas a contribuir para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher e para a redução de reincidência. Artigo 2º, fica acrescentado à lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte artigo. 4º B. Para a instituição dos programas de responsabilização, recuperação e redução dos agressores a que se refere o inciso 11 do artigo 4º, poderão ser adotadas as seguintes medidas e, entre outras, 1, formação de grupos reflexivos voltados para agressores sobre a coordenação de equipes multidisciplinares. 2º, oferta de serviços de atendimento psicológico ou assistência social, quando necessário. 3º, oferta de acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo para cumprimento da determinação judicial, nos termos do inciso 7 do artigo 22 da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 e do parágrafo único do artigo 152 da Lei Federal, nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 4º, promoção de atividades educativas e pedagógicas de natureza participativa. 5º, realização de palestras e distribuição de materiais informativos sobre o tema. 6º, envio de informações sobre o acompanhamento dos agressores à autoridade judicial competente. 7º, formação continuada dos profissionais que compõem as equipes multidisciplinares, a que se refere o inciso 1 e a garantia da autonomia técnica dessas equipes. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão em votação. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Farei a leitura em bloco para aprovação dos requerimentos. Requerimento de número 2.410 de 2023, de autoria da deputada Lohana, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, e também a SEJUSP, pedido de informações acerca do Programa Liberdade em Ciclos, em especial sobre a remuneração das mulheres internas das unidades prisionais, que produzem os absorventes e faldas descartáveis que serão disponibilizadas nas unidades prisionais e nas unidades de acolhimento, bem como sobre a quantidade disponibilizada para cada pessoa que mensua. Requer ainda informações sobre a disponibilização de outros itens de higiene pessoal e roupas íntimas para as detentas. Requerimento 2.518, de autoria da deputada Macaé Evaristo, requer seja realizada audiência pública para debater sobre gravidez na adolescência. Requerimento de número 2.517, de autoria da deputada Macaé, requer seja solicitada audiência pública para debater a situação da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Nossa, parabéns. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passo agora à presidência dos trabalhos, a nossa vice-presidenta, a Lé Portela, para a leitura dos requerimentos de minha autoria. Muito boa tarde. Nobre colega, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Neilando Pimenta, daremos prosseguimento à votação, apreciando matéria de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, presidente desta comissão. Requerimento número 2.624, a deputada que subscreve nos termos do artigo 100, requer que seja realizada audiência pública para tratar sobre o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença falciforme, lembrando anualmente, em 19 de junho. Podemos proceder à votação em bloco? Podemos? Sim. Requerimento número 2.652, a deputada que subscreve requer que seja realizada visita ao escritório da Organização Internacional para as Migrações da ONU, no município de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho de atendimento a refugiados, especialmente mulheres e famílias lideradas por mulheres. Requerimento número 2.653, a deputada que subscreve requer que seja realizada visita à Vila Alberto Hurtado, do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados no Brasil, no município de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho realizado pelo Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados no Brasil, atendendo refugiados, especialmente mulheres e famílias lideradas por mulheres de 43 nacionalidades. Requerimento número 2.569, de 2023, a deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater o enfrentamento à misoginia em Minas Gerais, bem como apresentar a Marcha Nacional das Mulheres contra a Misoginia, iniciativa do Ministério das Mulheres. Requerimento número 2.423, a deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas destinadas à população de territórios periféricos, sobretudo para mulheres, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Aglomerados, Vilas, Favelas, Periferias e Comunidades Rurais. Requerimento número 2.425, de 2023, a deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos da execução das ordens de despejo solicitadas pela CEMIG para as famílias da periferia de Belo Horizonte, da região metropolitana, sobretudo que aquelas lideradas por mulheres. Requerimento número 2.492, a deputada que subscreve requer que seja formulada manifestação de repúdio ao Ministério das Relações Exteriores e Itamaraty pelas agressões sofridas por jornalistas, especialmente pela jornalista Delis Ortiz, da Rede Globo de Televisão, ocorridas no final da cúpula de presidentes sul-americanos, bem como solicita ao órgão a apuração e punição dos responsáveis pelas agressões. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Rede Globo de Televisão, no endereço especificado, em Brasília e no Ministério de Relações Exteriores, em Brasília. Em votação aos requerimentos, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo agora a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Lê Portela. Obrigada, deputado Neilando, pela aprovação dos requerimentos. Aqui apresentados, todos de interesse da nossa população. E antes de encerrar aqui a nossa reunião da comissão, eu queria aqui fazer alguns registros. Quero parabenizar. Seja bem-vindo, deputado Elismar. Muito boa a sua presença aqui conosco. Muito bem. Senta aqui conosco. Deu corno. Mas senta aqui, nós estamos finalizando. Bom que você traz um pouquinho para a gente da comissão do câncer. Vem aqui, tem que falar. Senta aí um pouquinho. Eu quero, gente, aqui registrar meus parabéns. E aí, deputada Lê, essa é uma iniciativa muito importante. Quero aqui cumprimentar o coletivo Nossa Voz, do município de Itajubá, especialmente a co-vereadora Priscila, que conseguiu aprovar e transformar a lei da licença maternidade e paternidade para as parlamentares no município de Itajubá. Lá também não tinha. Lembrar aqui que nós conversamos várias vezes no gabinete, tive oportunidade de participar com elas de algumas lives, discutindo a maior participação da mulher na política. E a Priscila se empenhou muito para conseguir esta aprovação na Câmara de Itajubá, algo que é muito importante para todas nós. E nós sabemos do esforço que foi feito, da importância dessa conscientização, junto com os colegas vereadores. E hoje nós estamos aqui felizes também para poder celebrar essa vitória no município de Itajubá, que garante agora a licença maternidade e paternidade para os seus parlamentares. E eu fico muito orgulhosa, e orgulhosa duas vezes a lei, porque a gente também conseguiu esse feito aqui na Assembleia no ano de 2019. Estava aqui falando há pouco que o meu Manuel, que nos possibilitou esse avanço em Minas Gerais está completando agora quatro anos, e você agora está inaugurando aí, a primeira parlamentar que vai usufruir dessa alteração que nós fizemos no nosso estatuto, aliás, na nossa Constituição aqui no Estado de Minas Gerais. Então, parabéns Itajubá, parabéns Priscila, parabéns para o coletivo Nossa Voz Itajubá. Queria também aqui aproveitar essa oportunidade para trazer uma informação. Nós acompanhamos, e aqui a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, junto também com a Comissão da Previdência Social, Assistência Social e Trabalho, nós discutimos várias vezes também com a Comissão de Educação a importância do cumprimento da lei federal, que inclui assistentes sociais e psicólogos na educação. Belo Horizonte, na semana passada, publicou um edital fazendo a convocação para um processo seletivo simplificado para a contratação desses profissionais para todas as escolas municipais de Belo Horizonte. Considero um avanço, considero que Belo Horizonte dá um passo à frente. Muitos dos municípios mineiros ainda não cumprem a lei federal, e aqui a gente tem a expectativa de que Belo Horizonte possa contribuir com o avanço do cumprimento da lei federal, e também com a prestação de um serviço de uma política pública tão importante para os nossos alunos, para as nossas crianças e adolescentes e para toda a comunidade escolar. O período de inscrição é do dia 16 ao dia 19 de junho, e nós seguimos aqui acompanhando todos os passos desse processo para garantir o melhor atendimento à nossa população em Belo Horizonte. Queria também trazer aqui e compartilhar, Elismar, ontem, dia 12 de junho, dia nacional e dia mundial do trabalho, da luta contra o trabalho infantil. Nós tivemos aqui uma audiência pública, que foi coordenada por mim, pelo deputado doutor Jean Freire, que somos coordenadores da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente aqui na casa, juntamente com o FECTIPA, que é também um fórum que trabalha na luta incessante pela erradicação do trabalho infantil, trabalha muito a questão do ensino-aprendizagem, que é uma modalidade importante de proteção do trabalho dos nossos adolescentes. E nós tivemos aqui representantes do Ministério do Trabalho que trouxeram dados, assim, alarmantes, sabe? Aqui no Estado, só em Minas Gerais, gente, 300 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. 60% dessas crianças e adolescentes são negros e negras, 66% são meninas e meninas, e 33% são meninas. No Brasil, são mais de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Esse número é um número muito impactante, nós discutimos sobre ele ontem, e fica aqui um chamamento para todos nós, para todas nós, porque é responsabilidade de todos, das famílias, dos governos e da sociedade, o cuidado e a proteção com as nossas crianças e adolescentes. Então, que nós estejamos atentos à naturalização do trabalho infantil, a gente encontra com crianças no ponto de ônibus, nos sinais, comercializando produtos, tudo isso são formas de trabalho infantil que a gente precisa combater. Mas precisamos combater com políticas públicas eficazes, com políticas públicas de proteção, de prevenção, cultura, lazer, que é o que dá oportunidade efetiva para esses meninos. Não posso deixar de aproveitar aqui também e prestar nossa solidariedade à família da servidora da Polícia Civil, Rafaela Dumont, que, infelizmente, tirou sua própria vida no município de Barbacena, na região centro-oeste, aliás, no Campo das Vertentes, e que é um dos indícios que apontam que ela sofria assédio e precisa ser investigado. E nós estamos aqui também, nesta Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, porque nós falamos, no Sempre Vivas, no mês de março desse ano, sobre saúde da mulher. E essas questões de assédio, essas questões que são pouco percebidas, porque elas não são materializadas, não é uma ferida que deixa no corpo da pessoa, assédio moral, sobretudo, é algo quase que invisível, mas que mata, está aqui, a situação da Rafaela, que, infelizmente, tira sua própria vida numa situação de provável desconformidade com a situação em que vivia no trabalho. Então, a gente pede aqui apuração deste caso, para que nenhuma e nenhum servidor passe por isso e tenha que tirar sua própria vida em sinal de protesto. Iria destacar também que nós começamos, na próxima semana, o Assembleia Fiscaliza. Quero aproveitar para convidar todas e todos para participarem e acompanharem. Os números, infelizmente, mostram que a violência doméstica e familiar aqui no Estado continua crescendo. foram 39 feminicídios no primeiro trimestre neste ano, entre janeiro e março, e já são mais de 2 mil denúncias a mais do que no ano passado. São 37 mil, mais de 37 mil registros de violência doméstica, segundo os dados da própria Secretaria de Justiça e de Segurança Pública. Os números, deputada, são alarmantes. E nós realmente precisamos de políticas públicas eficazes para coibir, para inibir e para proteger as nossas mulheres. Então, eu queria fazer esses registros, queria convidar o deputado Elismar Prado para falar um pouquinho para a gente, Elismar, do trabalho lá na Comissão do Câncer, que é uma comissão importante, que teve seu trabalho iniciado aqui nessa legislatura, é uma comissão extraordinária, mas que discute lá assuntos que têm uma correlação direta aqui com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, cânceres, os cânceres que mais matam mulheres, câncer de mama, colo do útero, dá para a gente um pouquinho desse panorama aqui no nosso Estado. Saudar, presidente, Ana Paula Siqueira, Ale Portela também. Importantíssimo é que o trabalho que vocês fazem nessa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e tem, sem dúvida, uma interface grande com a nossa comissão, uma comissão recém-criada, sempre aproveito a oportunidade para agradecer ao presidente Tadeuzinho, que acolheu o requerimento de minha autoria, para a criação dessa comissão, a exemplo da comissão que já existe em Brasília, sob a presidência do deputado Ayrton Prado, que é a Comissão Especial de Combate ao Câncer. Fizemos já três audiências públicas, duas aqui no âmbito da Assembleia e uma fora, e constatamos questões muito sérias. Por exemplo, você fala dos direitos da mulher, a gente sempre correndo atrás para tirar do papel esse direito formal e transformar em direito real. Para isso tem que ter luta, cobrança, fiscalização, tem que ter o nosso trabalho. E o trabalho das comissões são importantes nesse sentido. Nós observamos que a lei dos 30 dias, que é a lei que garante a pessoa ter acesso aos exames, a biópsia, em até 30 dias, porque tem muitos casos de diagnóstico tardio, e justamente o que leva, infelizmente, à morte. O câncer que mais mata as mulheres, que é o câncer de mama, o que mais acomete as mulheres também, ele tem 95% de chance de cura, quase 100% de chance de cura, porque se buscar o diagnóstico precoce. Lá em Barreto, São Paulo, por exemplo, eles fazem a busca ativa das mulheres, não tem nenhum caso de morte. Nenhum registrado. Por quê? Porque busca-se fazer, cumprir todos os protocolos, fazer o diagnóstico precoce, e a pessoa ter acesso ao tratamento quando encontrado a neoplasia malígna, que é o câncer. Então, entra em jogo a lei dos 60 dias, que dá direito aos pacientes terem acesso ao tratamento em 60 dias. Essas duas legislações básicas não são cumpridas em Minas Gerais, infelizmente. Não são cumpridas, porque nós temos um Estado com grandes dimensões territoriais, a lei até manda que, nesses casos, o Estado deve apresentar um plano regional para a construção de políticas e de centros especializados em oncologia no Estado, e não temos isso. Temos grandes vazios de atendimento. Apenas 25 municípios no Estado que são habilitados para realizar diagnóstico, num Estado maior que muitos países, imagina só. 50 milhões no orçamento apenas para fazer diagnóstico. para 853 municípios. Isso dá 58 mil reais para cada município. Ou seja, não existe orçamento para o enfrentamento ao câncer no Estado de Minas Gerais. Não existe o plano, como manda a lei, de enfrentamento. Os planos regionalizados também não existem. Então, é um problema muito grave, muito sério. Os pacientes com câncer têm direito. Amanhã, por exemplo, a Leportella tem um requerimento da autoria dela. Teremos uma audiência pública às 9h30. e vamos discutir, debater a gratuidade do transporte público dos pacientes e seus acompanhantes aos locais de tratamento. Será no auditório uma discussão importante. E, quando se fala em direitos, já encerrando, aqui a sua comissão Direitos da Mulher, tem tudo a ver com a questão que a nossa comissão também fará em breve, que é a questão da saúde do homem. Que o homem não se cuida. Quem cuida do homem é a mulher. A mulher que leva o homem para o médico, que convence ali com muita dificuldade, praticamente ele é arrastado para fazer exame, para fazer check-up, para cuidar da sua saúde. Eu acho muito importante a comissão discutir também a saúde do homem. E eu acho que é fundamental a sua comissão, defesa dos direitos da mulher, já que a mulher cuida do homem, na saúde principalmente, nos ajudar nessa tarefa também de discutir e debater a saúde do homem. Enfim, quero apenas cumprimentar a deputada Ana Paula Siqueira pelo grande trabalho e dizer que a nossa comissão está sempre aberta para que a gente possa discutir esses temas correlacionados. Fundamental. Parabéns. Obrigado. Obrigada, deputado Elismar. Quero muito agradecer a todos. Essa pauta é um assunto também caro para mim, caro para o nosso mandato, sou suplente na comissão. E dizer que o meu mandato, o Elismar, ele se dedicou a investir recursos de emenda parlamentar na saúde da mulher e dentro da perspectiva da saúde da mulher, os hospitais de tratamento do câncer é uma das iniciativas que a gente tem. Boa parte do nosso recurso da saúde foi canalizado para o atendimento à mulher nos hospitais especializados do câncer, maripena, baleia e outros hospitais que atendem diretamente esse público. E nas diversas audiências que nós já tivemos aqui, a lei, essa questão da gratuidade da passagem, a gente até vai acompanhar também amanhã com você, é uma realidade. Os depoimentos já ouvidos nessa comissão de que as mulheres muitas vezes interrompem o tratamento porque elas não têm como custear a passagem, é algo real. E assim, dói na alma da gente ver que, infelizmente, por falta de estrutura, por falta de políticas públicas, a gente às vezes até perde vidas que poderiam ali estar sendo cuidadas. Seguimos juntos aqui, juntas, viu, Elismar, nessa pauta aí que é tão cara para nós, e para a gente diminuir a distância entre direito e acesso. A nossa população tem direito, está constando na Constituição, inúmeros direitos. Agora, como acessá-los, como garantir que eles realmente estejam à disposição da nossa população? Eu agradeço a presença da deputada Aliportela, do deputado Elismar, também do deputado Neilando. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Tchau, tchau. E aí E aí